O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalizou o último dia de campanha eleitoral com uma coletiva de imprensa em São Paulo para fazer um balanço dos meses nas ruas. Ele afirmou estar satisfeito com o trabalho até aqui e celebrou as últimas pesquisas que indicam possibilidades de uma vitória no primeiro turno. Essa eleição pode se definir amanhã. Aliás, é importante ter para vocês que todas as eleições que eu participei, eu queria que ela terminasse no primeiro turno. Não terminou, a gente teve o segundo turno e terminou no segundo turno. Quero dizer para vocês que, para mim, eu amanhã estarei festejando se ganhar no primeiro turno, se for para o segundo, eu estarei, vamos para a Paulista fazer festa. Enquanto os dois candidatos principais encerravam as campanhas, o Instituto Data Folha publicou a última pesquisa de intenções de votos, na qual Lula chegou a 50% dos votos válidos. Bolsonaro e Lula encerraram a campanha em São Paulo e foram acompanhados por centenas de apoiadores. para o nosso país, amanhã. Então, não é de governos que nós estamos falando.